Episódio passado, enfrentamos o poderoso City de Guardiola e Haaland e tomamos um sacode 4x0 fora o baile do time do City. Bom, só que não acabou por aí. São dois jogos contra o City, a gente vai ter um jogo de volta nesse vídeo aqui. O problema é que a gente teria que ganhar de 4x0. Tentou rindo pra não chorar. 4x0 pra levar pros pênaltis. O que vai acontecer, vocês vão acompanhar nesse vídeo. Porém, o mais importante pra gente é a Emirates Cup. E por que a Emirates Cup é tão importante? A gente tá na fase 3. A gente vai enfrentar o Leicester. Na verdade, já teve um jogo contra eles e empatamos. A gente precisa eliminar eles pra conseguir cumprir um objetivo que a diretoria quer muito. Simplesmente chegar nas oitavas e finais da Emirates Cup. Então, isso aqui é nossa prioridade total. Porque vocês estão ligados que os objetivos têm que ser cumpridos, senão, filho, você vai de arrasta pra cima. O primeiro jogo hoje é contra o Blackpool pela EFL League One. A gente tá em primeiro com 65 pontos e eles não estão mal, não. Estão na terceira posição. Como a gente tem um jogo depois importante contra o Leicester, a gente vai com um time reserva que está 100% descansado. E você pode deixar aquele likezinho que ajuda bastante e se inscreva no canal. E também vai no nosso novo canal, novo não, né? Novo velho, Futmeme lá. Que eu tô postando vídeo de futebol, games de futebol, na verdade. E também outros desafios relacionados ao UFC. Vai lá que você vai curtir. Link na descrição. Caramba, o time deles tá fechadinho. A gente tá tentando achar um espaço aqui. Boa jogada, solta o pé, mano. Aí, ó. Aí, ó. É assim, é assim. Hum... Ó que perigo, ó que perigo, ó que perigo. Rapaz, o nosso goleirão aceitou, tá? O nosso goleirão aceitou, velho. Escapou no meio de todo mundo. O time tá dormindo. O time reserva entrou numa ressaca hoje aqui, velho. Depois do 4x0 do City. Inexplicável. Rapaz, mais um, mais um, mais um na trave. Quase... Uuuuh! Boa. Tocou bem, Washington. Perdeu o gol. Tá balando tudo, não. Acabou-se. A gente perdeu, hein? Os nossos reserva não entraram bem. 2x0 pra eles. É, e simplesmente não dá nem pra respirar, tá? Tem notícia aqui, ó. O Barazuca precisa se recuperar. A gente entrou numa sequência ruim. 4x0 do City. Agora 2x0 pro terceiro colocado da nossa liga. E como não dá tempo de respirar, a gente vai enfrentar o Leicester no meio dessa loucura, nessa fase ruim do Barazuca. E agora é o seguinte, rapaziada. O Leicester é um time forte. Premier League. Olha o time dos caras aí. Preparados, né? A gente vai ter que ir com o time titular, com certeza. A notícia boa é que eles estão 100%. Eles descansaram e vão enfrentar aí o Leicester 100% de energia. Pra dar raça, pra dar o sangue. Pra gente conseguir a vitória. Assim eu espero. Boa jogada. Cara, que marcação chata. Futa lizeiro. Bateu de 3 dedo. Passou perto. Olha isso. O cara tá dormindo. Bom, Anthony. Agora vai. Te manda, cara. Te manda. Vai pra cima desse cara aí. Na velocidade. Ele é rápido. Anthony ganhou. Tocou. Sem goleiro. Salva o zagueiro. Impressionante. Puxando. Vai chutar. Tá. Evander. Tá impedido? Tá não. Tá lá. Bom, Evander. 1x0. O Brazuca sai na frente. Tá, maluco. Ah, esse jogo é roubado, mano. Não, velho. Não, 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 não. Jogo mentiroso. Eu tinha um jogador aberto lá do... Editor, bota aí. Bota aí. Olha lá. Olha onde eu mirei. Lá naquele cara. Olha o espaço que tinha entre o cara que roubou a bola e onde a bola tinha que ir. Olha onde o jogador passou a bola de propósito. De propósito, mano. Inacreditável. Inacreditável. Você mira para um lugar e o jogador manda a bola no pé do atacante. Aí não dá, né? Não. 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 Como que perde? Evander. Pênalti. Pênalti. Pênalti no finalzinho, manos. Meu Deus do céu. Olha isso. Os zagueiros complicou tudo. Nosso melhor cobrador está aí. Evander. O goleiro pegou tudo. Mas agora você não vai pegar, não. O Brazuca faz o segundo. Meu pai amado. E aí? Cara, esse jogo foi muito complicado. Está maluco. Está maluco. 2x1. A gente vai conseguindo um feito gigantesco, eliminando o Leicester na casa deles. Poderia estar 1x0 ainda se o nosso zagueiro não tivesse feito aquela besteira. Essa é verdade. Essa é verdade. Acabou. Adeus, Leicester. Vá com Deus. O Brazuca continua. Vitória gigante. Evander nota 10. Melhor da partida. Mereceu. Cara, e não para de ter jogo complicado, né? Primeiro temos aqui o Washington reclamando que não tem participado. Mas, cara, jogos difíceis, Washington. Você tem jogado. Você tem jogado. Calma aí, mano. Calma aí. O problema é que agora a gente tem um jogo para outra Copa. EFL Trophy. Cara do céu, a gente está na fase 2. Só jogos complicados. E aí é o seguinte. A gente tem um jogo de Copa, depois Liga. E aí, City. Estou pensando em jogar aqui com titulares, reservas e titulares contra o City. Se eu perder, eu sou eliminado. Então, eu vou jogar. Estou com medo de fazer aquela simulação. Vamos lá para mais um jogo. Puxa. Pulão. Perdeu, velho. Não pode. Vou correr. Escapo. Cara, que arrancada do correr. Vai correr. Vai. Vai. Que isso, mano. Chutei. O cara simplesmente não chutou. Esse jogo tem muito bug. E ele depois deu um bote de vez de chutar. Foi muito estranho. Washington deu uma giradinha. Cruzou. Caiu o Jorge. Cara, pressão. Nossa, o jogo todo. A gente não consegue fazer o gol. Caiu o Jorge. Isso, cara. É isso que a gente precisa de você, mano. Para isso. Você é artinheiro. Você é brabo. 1x0. Vamos, Brasil. Aí vai ter que expulsar. Tem que expulsar. Não dá. Não dá, Juiz. Caraca. Nenhum cartão, mano. Jogado. Isso. Marcos Antônio. Entrou. Bolaço. Bolaço, Marcos Antônio. Tortou. Bateu no cantinho. 2x0. Boa bola, hein. É o Evander. É o Evander. Bateu. Bolaço. 3. Para fechar o caixão do time adversário. 3x0. Fora o baile, hein. Vencemos bem. Bom, com essa vitória agora a gente vai jogar pela Liga contra o Uyghur. Só que agora a gente está tranquilo e a gente vai poder usar o time em reserva. E é o seguinte. O jogo é fora de casa, mas dessa vez a gente vai fazer aquela simulação esperta. Vamos ver como o time vai jogar. Acabou empatando, hein. Tem que vencer, né. O time vem de dois jogos pela Liga sem vitória. 1x1. A gente estava perdendo e o Washington fez um gol no finalzinho. E é impressionante como esse episódio é pesado. Manchester City. Manchester City. A gente perdeu de 4x0. Poderia simular, mas questão de honra jogar contra os caras lá no estádio deles. Vamos lá. Vamos para cima. Na verdade é na nossa casa. Não é no estádio deles, não. Já pensou a gente consegue uma virada histórica? Arremontada, mano. Aí ia ser impressionante, né. Mas vamos lá. Pé no chão. Pé no chão. Tentar só não perder de goleada de novo já é muita coisa para a gente. Eles são com um time um pouco reserva, mas tem grandes figuras aí como Foden, Haaland e outros. Ué, roubadaça. Roubadaça. Vamos, Sauer. Tem o Gavardio que é brabo aqui, né, marcando ele. Mas o Sauer está levando. Uma boa jogada do Sauer. Cai o Jorge. Cai o Jorge. Que isso? Fizemos um. Fizemos um. O de honra foi feito. Cai o Jorge. Cai no gol importante, né. Pode ser importante se a gente fizer mais três gols, né. Marcação pesada dos caras, mano. Impressionante. Olha o Liseiro. Três dedos. Rapaz. Tocou. Evander no cantinho. Cara, o goleiro pegou de novo bem demais, mano. Descantei. Cai o Jorge. Ai, ai, ai. Tocou bola no Evander. Tocou bola no Evander. Tocou no Evander. Cruzou. Bateu cruzado, mano. A gente chegou bem, tá. A gente jogou bem contra o City, velho. Muito gol perdido. O goleiro deles fazendo partidaça também. Tocou bem. Tocou bem aqui de novo. Biseiro. Rapaz do céu. Obviamente, a gente perdeu para o City. Mas a gente perdeu muito o gol. Poderia ter sido, ai, 3x0. Eles não tiveram tantas chances claras de gol. Acho que não tiveram quase nenhuma. Que partida muito boa do Brazuca, mas... Olha ali. Sete finalizações contra zero, mas a gente não conseguiu fazer mais que um gol. Cara, que triste. Partidaça do Brazuca. Fiquei registrado aqui a nossa primeira vitória contra o City. E eu te dar adeus a cravar o campo. A gente veio longe demais, né. Saímos 4x1 aí. Pelo City agregado. E a final vai ser Tottenham e Manchester City. A janela de transferência vai fechar. A gente não vai contratar ninguém. Mas a gente botou um jogador em alerta aqui. O Arthur. Ele mesmo. Arthur é ex-Grêmio e tal. Ele é um baita jogador no nosso nível de time. Com certeza. E a notícia boa é que o contrato dele faltam 5 meses para acabar. Eu já poderia até tentar contratar ele direto para ele chegar na próxima janela de graça. Só que ele não está disposto a mudar de clube. Então a gente vai ficar de olho no Arthur aqui. E no primeiro dia da próxima janela de transferência, a gente vai com tudo para cima dele. Porque provavelmente ele vai estar sem clube. Então um jogador aí no radar do Brazuca que pode elevar o nosso meio campo ali à qualidade da meiuca. Bom, a janela de transferência fechou. Eu não contratei ninguém. E olha só. Sobraram aí 2 milhões do orçamento atual. Então a gente vai usar isso na próxima janela. Mas só para finalizar o papo de transferências. A gente ainda vai contratar o Caio Jorge. Ele está com a gente. A gente vai exercer aí a opção de compra. Mas isso vai ser no primeiro dia da próxima janela de transferência. Assim como a gente fez com o Arthur na janela retrasada. A gente fechou com o Marquinhos. Mas ele só chega na próxima janela. Porque a gente contratou ele diretamente pelo contrato. Foi de graça. A gente não precisou pagar aí nada para o time dele. E é um jogador que vai agregar muito. Tem qualidades excelentes. E é simplesmente o episódio mais embaçado da série até o momento. A gente já tem um jogo de copo de novo. O Mirades Cup pela fase 4. A gente não chegou nas oitavas ainda. E agora a gente vai pegar o Overhampton. Outros times de Premier League. Jogou na casa deles. E logicamente a gente vai com o time titular. O Arthur está cansado. Mas vai ter que ir para o jogo. Tem o que fazer. Sarabe. Tribulo. Mano, impossível roubar a bola dos caras. Ele vai levando. Olha isso, mano. O medo de fazer um pênalti aqui é gigante. Boa. Vamos sair. Vamos sair jogando. A gente não conseguiu chegar na área deles praticamente. Os caras estão jogando muita bola. O juiz está me atrapalhando demais. Às vezes eu olho e penso que o nosso jogador é o juiz. Vai, Liseira. É teu. Perdeu. Cali. Escapou. Esse cara é muito bravo. Mano, esse cara é muito bom. Esse que é ele. Bolão, bolão, bolão. Evander dominou bem. Agasalhou ali bem a bola. Se manda. Cai o Jorge. Se posiciona. Vamos. 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 O Brazuca faz sempre. Ele, Evander, fazendo boas jogadas. E agora o Marcos Antônio apareceu bem. Como o Evander consegue carregar. Cara, o Caio Jorge não se posicionou legal, né? Mas tudo bem. Ele puxou a marcação e o Marcos entrou sozinho. Boa, Marcos Antônio. Faz a falta mesmo. Vai ganhar cartão. Amarelinho. Beleza. Mas é isso. Os caras tocam a bola. É impossível de roubar. Dá ali na perna. Dá ali na perna. Vai pegar, ó. Olha lá. Só faltava a gente tomar um gol de falta também. Aí eu vou chorar demais. Mas tá longe, né? Só faltava. Vamos ver o que vai rolar. Jean. Bem. Linda a bola. Sauer. É 2x0 pro Brazuca. Fala do Jean. Eu falei que ele saiu mal, mas deu tudo certo. O bom ataque foi pra tal. E o Evander de novo. Mano, o Evander tá jogando uma bola absurda. Carregou bem. Faz o passe na medida. E aí o Sauer só tira. O Evander toca aqui. Acabou de entrar e é rápido. Correia. Se manda. Sim, mano. Bate cruzado. Pra fora. Ele tem que melhorar a finalização, mas ele é muito bom, mano. Saiu bem o Jean, mas acabou o jogo. Eliminamos o Overhampton. Milagrosamente. Outra partidaça do Brazuca. E temos que falar de Evander, hein? Tá jogando muito. Temos mais um jogo de Copa agora. EFL 12. Mas esse episódio foi pesado. Vários eventos, jogos complicados. A gente vai acabar por aqui. E vamos ver o que vai rolar com o Brazuca FC. Se a gente vai conseguir o nosso objetivo principal, que é subir de divisão. E também ali chegar nas oitavas da Emirates Cup. E o Arthur entrou no nosso radar, hein? Jogador de seleção no Brazuca. Será? Tamo junto. E até mais.